Oi gente, tudo bem? José Roberto, nova solução. Hoje nós nos encontramos aqui no condomínio Rolande 2 e vou apresentar para vocês mais um imóvel que adentrou para a nossa carteira, é um sobrado. Aqui no interior de São Paulo, Limeira, nós falamos, imóvel assim com dois pavimentos, sobrado. Talvez você tenha o conhecimento como dois pavimentos, é a mesma coisa. E já quero aqui valorizar toda essa belíssima fachada, uma arquitetura contemporânea, moderna, você pode ver que é uma fachada que coloca muita autoridade, ela tem muita imponência. Espero que você fique até o final desse vídeo para você conhecer todos os detalhes. Essa casa vai ser comercializada com a carteira fechada, tá? E já vamos, né gente, no que interessa, já vamos aqui dar início ao nosso vídeo. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo da nova solução. É o seguinte, ó, aqui ó, estou mostrando a calçada para vocês que é de pedra de portuguesa, tá? Garagem que vai acomodar até dois carros. Temos aqui o paisagismo, perfeito? E depois aqui nós vamos ter acesso à casa. Temos aqui esse pisante, tá? Depois uma iluminação aqui no chão e todo, toda a beleza desse castelato. Olha que bacana, gente. Bom, já vamos aqui comigo conhecer a casa, tá pessoal? Já estou aqui tendo acesso à casa. Aqui já a entrada principal. Vou fechar aqui essa porta aqui, ó, só para nós termos aqui mais privacidade, tá? Bom, fechei aqui. Então é o seguinte, pessoal, ó, esse móvel, ele acabou de adentrar para a nossa carteira, ele vai ser comercializado com porteira fechada, tá bom? Eu tenho aqui um amigo que vai me ajudar, ó. Olha aqui, ó, quem tá comigo aqui. Você vai me acompanhar, né, meu lindo? Você vai me acompanhar aqui no vídeo. Bom, gente, é o seguinte, aqui eu estou no Living, tá? Living, sala de estar, perfeito? Você pode observar que temos aqui toda a integração, um projeto moderno, tá? Vem aqui a sala de estar, a sala de jantar, o espaço gourmet, depois temos lá o quintal, tá bom? Eu já vou pegar aqui, ó, essa vista aqui. Olha que bacana, gente, ó, como é um sobrado. Tá vendo aqui, ó? Aqui nós temos uns espelhos, tá? Que deu toda uma imponência aqui, ficou muito bacana, tá? Aqui, ó, temos essa belíssima escada que vai ter acesso ao pavimento superior, toda uma iluminação lateral, tá? E depois aqui, gente, ó, olha só como esse lavabo é top. Top, gente, olha que pedra linda, tá? Uma cuba esculpida, uma torneira bem moderna também, com um quarto de volta, uma bacia da beca, tá? Deve ser uma linha de luxo e depois aqui, ó, você vê todo um detalhe maravilhoso, tá, gente? O acabamento tanto aqui, ó, tem esse detalhe topíssimo aqui e esse detalhe topíssimo aqui. Então, aqui é o lavabo de visita, tá? E vocês podem observar que o personanato, ele é um personanato memorizado, tá? As portas, ó, olha só a espessura, tá? Desses batentes, a largura, na verdade. As portas estão todas laqueadas no acetinado, né? Ou seja, no famoso fosco, né? Aqui a porta de entrada, também vou mostrar pra vocês, tá? Porque, ó, ela vai até no teto, tá direito alto. Essa porta aqui, gente, ó, aqui é a garagem, tá? Então, aqui, ó, você tem acesso pela casa por aqui também, ó. Garagem, ó, perfeito? Fechar aqui. E depois aqui, pessoal, olha que bacana aqui, ó, deixa eu fechar aqui pra vocês entenderem, ó. Aqui tá aberto, ó, vou fechar aqui, ó. Aqui nós temos o home, tá? A sala de TV, ó. Olha que bacana, fechou ali, isolou, tá? E vamos agora conhecer aqui o home. É um home muito bonito, tá? Uma sala de cinema cinema espetacular. Tô abrindo aqui até o final, pra não bater. Gente, é uma verdadeira sala de cinema, né? Olha só todo o conceito, esse quadro aqui espetacular. Quadro aqui, quadro aqui. Temos aqui esse projetor, ó, perfeito? Então, você vai ter uma sala de cinema fantástica. Vou pegar essa vista daqui, ó, pra vocês verem aqui, né, toda a decoração, tá? É o seguinte, ó, já quero adiantar... Eu vou sentar aqui, ó, eu já quero, né, conforme eu costumo dizer aqui nos meus vídeos, ó, tô sentado aqui, ó, só pra vocês entenderem, ó. Tô vendo aqui a maciez do sofá. Eu já quero que você se imagine aqui, tá? Olha que coisa linda, gente. Você vai, você fechou aqui, ó, deixa eu fechar aqui, ó. Eu vou fechar aqui agora, perfeito? Só pra você ver todo o conceito dessa sala de cinema, ó. Topíssima, ó. Fechou aqui, gente, ó. Você vai poder aqui assistir as suas as suas séries, os seus filmes, o seu futebol à vontade. Olha só como é bacana isso, gente. É ou não é uma sala de cinema topíssima? Ó, eu já vou dar uma dica pra vocês, tá? Esse móvel, ele vai ser comercializado com porteira fechada, tá bom? Então, tudo que você vê aqui no vídeo, praticamente vai ficar. vai sair alguns acessórios, tá? Exemplo, tá? Esse som aqui, ó, não vai ficar, tá? Esse, esse, ok? Essa outra caixa aqui, ó, vai sair, perfeito? As demais questões, alguns acessórios que possam ser pessoal, também não fica, tá? Mas a maioria que vocês vêem aqui vai fechar, vai ser uma porteira fechada completa. Então, eu já quero que você se imagine aqui, tá? Passando momentos maravilhosos aqui com a sua família, né? Seus colegas, seus amigos, seu namorado, seu namorado, seu pai, sua mãe, enfim, essa sala vai ser todinha pra você. Deixa eu abrir aqui, ó. Então, você vai ter um verdadeiro cinema em casa, tá bom? Você vai poder chegar aí no trabalho, vai poder chegar em casa e ter todo esse conforto aqui de poder assistir, né? Um filme, futebol, séries, enfim, o que você deseja, tá bom, gente? Então, tá apresentado aqui pra vocês. Vocês viram que eu valorizei muito aqui essa sala de TV, porque ela é linda. Eu quero agora pegar essa imagem aqui. Olha só que fantástico, gente, ó, tá vendo? Olha só também, né? Que beleza que é essa sala de estar, esse lindo, tá? Então, tudo que vocês estão vendo aqui vai ficar, ó. Essa mesa aqui fica, tá? O sofá com as almofadas fica. Essas pontonas aqui também vai ficar. Depois temos aqui, ó, a sala de jantar. Olha só que sala de jantar linda. E aquele aparador ali com as taças, os vasos? Então, a mesa fica, tá? As cadeiras ficam, perfeito? Então, é uma casa fantástica. Vou pegar essa vista aqui pra vocês verem toda a integração, tá? Olha só que lindo, gente. Esse espelho em BZT, né? Vai dando uma amplitude aqui para o imóvel, perfeito? Uma decoração incrível. Lindo, 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 gente. Ok? Deixa eu passar por aqui agora. Eu tô pegando todos os ambientes pra vocês, tá, pessoal? Deixa eu pegar essa vista diagonal aqui, ó. Perfeito? Agora eu vou pegar mais essa vista aqui, ó, do pé direito aqui, buscando novamente esse ambiente aqui, ó. Ok? Bom, já apresentei pra vocês, então, a sala de cinema, o lavabo, né? O linven, a sala de estar, a sala de jantar, que acomoda aqui até oito pessoas, perfeito? E vamos conhecer aqui agora a cozinha. Essa cozinha também tá toda planejada já, toda mobiliada, decorada, tá? Perfeito. Tudo que você está vendo aqui fica também, tá, gente? Geladeira, micro-ondas, fogão, tá? Televisão, tá? Forno, ok? Ok, ó. Hooktop, tá? Então você vai ter uma cozinha completa, 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 perfeito? Uma cozinha bem espaçosa. As portas também aqui, ó, são todas laqueadas, tá? É uma casa de muito potencial. Aqui a lavanderia, olha só todo o potencial dessa lavanderia também. Tá toda planejada, tá? Uma lavanderia completa, perfeito, gente? Ó, aqui, ó, já temos acesso aqui, ó, o Espaço Bromé Portas em PVC, tá bom? Olha só também o potencial dessa churrasqueira. Deixa eu voltar pela cozinha aqui pra pegar mais uma vista pra vocês, tá? Então eu já quero que vocês se imaginem aqui nessa casa, exatamente, gente. Essa casa acabou de adentrar para a venda, para a nossa carteira. É um sobrado, ela fica localizada aqui na nossa cidade de Neimeira, São Paulo, aqui no Condomínio Rolande 2. O Condomínio Rolande 2 fica apenas 5 minutos do centro, tá? Aqui eu já estou aqui no Espaço Bromé. Eu vou pegar essa vista aqui, ó, tem um castelato muito bacana ali ao fundo. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Depois nós temos esse outro aparador aqui. Olha que fantástico, tá, gente? Fica também, tá bom? As bancadas, esse aparador fica, tá? As bebidas não ficam, as bebidas vão embora, tá bom? Olha que legal esse quadro aqui, muito bacana, tem uma decoração fantástica, tá? E eu já quero também que você se imagine aqui nesse Espaço Bromé aqui, passando momentos aqui maravilhosos, tá? Com seus familiares, tá, gente? Eu vou pegar essa vista aqui, ó. Olha que vista linda. Esse conceito, né, pessoal, de integração de ambiente, eu acho fantástico. Daqui a pouquinho a gente já volta aqui. Deixa eu mostrar agora aqui o quintal, ó. Olha só todo o quintal que você tem aqui, tá, gente? Ele também tá todo decorado, tá? Aqui temos uma mesa que vai acomodar até seis pessoas. Tem todo um paisagismo em volta, muito bacana. Esse castelato aqui, ó. Ele tipo imita um aço cortente, fantástico, tá? Paisagismo em volta. Olha só esse vaso. Tudo vai ficar, tá, gente? Isso aqui tudo fica, ó. Aqui, ó. Tudo faz parte aqui da porteira fechada, tá bom? Aqui, se você quiser fazer uma piscina também, existe essa possibilidade. Você consegue fazer uma piscina e ficar com o quintal, tá? Esse aqui é o banheiro aqui, tá? Espaço do meio. Banheiro bem bacana, um misturador, né? Bom, mostrei pra vocês aqui agora o quintal. Eu vou puxar essa bancada aqui, ó. Tá vendo essa bancada aqui, ó? Vou puxar, eu vou sentar nela. Eu também quero que você se imagine aqui, ó. Aqui é o seguinte, gente, ó. Aqui você vai poder passar momentos aqui maravilhosos, ó. Tá vendo, Seu Churrasqueiro? Eu tô sentado aqui, ó. Eu vou ter me mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tô sentado. Olha o meu pezão aqui, ó. Tô sentado aqui. Eu já quero que você se imagine aqui, né? E é necessário eu falar isso, né? Você tem que receber pessoas, né? Você vai ter um lar desse maravilhoso. Esse é um verdadeiro lar. Tem uma energia muito bacana aqui. Eu já quero que você se imagine aqui, recebendo seus familiares, amigos, né? Colegas, as pessoas que você ama de verdade, né? Porque a gente tem que escolher a dedo, né? Quem a gente coloca dentro da nossa casa. Então, com certeza, né? Você vai estar, no caso, convidando pessoas especiais, né? Pra degustar um delicioso churrasco, né? Com você nessa linda casa, né? Pra degustar um vinho, uma bebida, né? Ok, ó. Tá vendo aqui, ó? Talvez você, adquirindo essa casa, você vai poder degustar, né? Uma bebida muito top como essa. Perfeito, gente? Então, você já se imaginou nessa casa aqui? Essa casa pode ser sua. E você só vai precisar trazer aqui os seus pertences pessoais, tá? Porque ela vai ser comercializada com porteira fechada. Então, tudo que você tá vendo aqui, ó, vai ficar. Olha que espaço gourmet espaçoso, gente. Né? Um espaço gourmet muito gostoso, né? É muito leve essa casa aqui. Ela tem uma decoração muito bonita. E não perca a oportunidade, tá? Não perca a oportunidade. Se você tá gostando do vídeo, já aproveita aqui. Deixa aqui o seu like, tá? E vou dar uma dica pra vocês. Agora a gente vai conhecer o pavimento superior, tá? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, gente, não perca a oportunidade. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Bom, vamos agora conhecer o pavimento superior. Vou falar agora aqui um pouco da área total. A área total tem em torno de 250 metros. E a área útil tem em torno de 280, tá? 285. Pegando essa vista aqui agora. Nós vamos ter acesso agora no pavimento superior, tá, gente? Tá vendo todo o conceito também dessa escada? Muito bacana. Ó, o piso aqui em cima, ó, já não é piso frio, tá? Já é, tá? Madeira. Piso novíssimo também. Os rodapé, ó, você pode ver que é um rodapé que vai ter uma altura no mínimo de 20. Eles estão pesados, com 45 graus. Olha aqui, gente. Aqui nós temos aqui o roupeiro, ó. Perfeito, ó. Tá, roupeiro é super importante, ok? Vou pegar essa vista aqui, ó. Só pra vocês verem todo o potencial da casa. Aqui vai tudo, gente. Vou pegar agora aqui esse espelhado aqui, tá? Aqui é o seguinte, ó. Eu vou mostrar pra vocês já aqui, ó. Nós vamos ter aqui esse ambiente, onde você pode fazer o escritório, tá? Um baile de escritório. Ok? Porque você já tem lá a sala de cinema lá no pavimento térreo, perfeito? Então aqui você pode fazer o escritório. E aqui fica o dormitório casal. Olha que o dormitório tá meio bacana. Aqui é o dormitório casal. Ele tem um troço, tá? As portas, balcão, elas são todas automatizadas. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Automatizada em PVC, tá? Então é um material de altíssima qualidade, tá, gente? Que tem nessa casa aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora a suíte do casal, tá? Olha só todo o potencial também dessa suíte, ó. Bem espaçosa. Ok? Tem um chuveiro de teto aqui, ó. Temos aqui essa banheira que vai incomodar duas pessoas. Curva aqui. Curva aqui. São duas curvas, tá? A gente vai ver aqui, ó. Pendente. Ok? Então é um banheiro bem espaçoso, gente. Que nós estamos aqui no banheiro do casal, tá? Bom, tá apresentado aqui o dormitório casal. A casa, ela tá climatizada. Já tem máquinas de ar-condicionado em alguns ambientes. E depois tem uns pontos de ar-condicionado pra você colocar, tá bom? Instalar a máquina. Aqui é o segundo dormitório. E olha só como é espaçoso esse banheiro aqui social, gente. Então são três dormitórios, sendo uma suíte com trônsito. E mais esse lindo banheiro social, tá? E aqui o terceiro dormitório, tá? É o quarto do filho do casal. Um quarto muito bonito. Muito bem decorado. Um quarto muito, muito alegre, né? Tá vendo? Temos aqui também essa porta-balcão, né? Ela é automatizada em PVC, tá bom? Gente, então é o seguinte, ó. Já estamos aqui finalizando o nosso vídeo, tá bom? Se você estiver gostando, deixa aqui o seu like. Deixa os seus comentários. Já tá climatizado, tá? Vamos finalizar o vídeo lá no pavimento térreo, tá? Então essa casa, ela acabou de adentrar para a nossa carteira. Ela vai ser comercializada com porteira fechada. Praticamente tudo que você tá vendo aqui nesse vídeo, tá? Vai ficar na casa. Os clientes só vão tirar alguns acessórios. Aliás, deixa eu dar uma dica importante, tá? O cliente também vai entregar a casa pintada, tá gente? A casa já tá linda de se ver, tá? Porém, o cliente vai entregar essa casa pintada, tá bom? Gente, eu vou finalizar o vídeo aqui, ó. No living, tá? Na sala... Na sala de estar, tá? Eu vou finalizar aqui, ó. Olha... Olha que coisa linda, gente. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar essa polona aqui, tá bom? Eu vou... Eu vou sentar aqui, ó. Pra você se imaginar aqui, ó. Tô sentado. Olha o meu pezão aqui, ó. Eu sempre faço isso pra vocês verem que realmente eu tô sentado, tá vendo? Olha que gostoso. Olha como é fofo. Então, pessoal, seguinte, ó. Se você gostou desse imóvel, se você se interessou por esse imóvel, faça contato com a nova solução, que nós iremos trazer você aqui pra conhecer todo o potencial de perto desse imóvel, tá bom? Ele vai ser comercializado com porteira fechada. Deixa eu dar um tchau aqui pro meu parceiro. Valeu, parceiro. Você me acompanha no vídeo todo. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Fiquem com Deus. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.